Olá pessoal! Bem-vindo ao canal e aqui você sempre verá as melhores ofertas. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Notebook Asus, VivoBook, com Intel Core i3 4GB de RAM. De R$ 3.899. Por. R$ 2.849,05 à vista, 5% com desconto já calculado. Ou R$ 2.999 em 10x de R$ 299,90 sem juros. Com acabamento escovado em prata metálico e cinza escuro, super elegante e o melhor de tudo, apenas 1,9 kg, perfeito para você que precisa sair e levar o computador, mas também quer tela grande para aumentar a produtividade. Link do produto na descrição. O Jíssheim O Jíssheim O JíssGe O Jíssheim